E aí, internet? Gabriel Sape aqui com mais um vídeo falando de setup de trabalho. Em primeiro lugar, porque eu gosto muito desse assunto. É um tipo de vídeo que eu assisto muito no YouTube. Em segundo lugar, porque a Tainá está de setup novo. E em terceiro lugar, porque por algum motivo, esses são os vídeos mais vistos do canal e eu sei que vai dar bastante audiência. Bora lá? Primeiro, deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. A Tainá usava Mac no Brasil, mas um pouco antes, alguns meses antes da gente mudar para Portugal, ela precisou migrar para o Windows. Ela é arquiteta de formação e as ferramentas que ela precisava para usar para o trabalho eram mais abundantes no Windows ou funcionavam melhor no Windows. Então, infelizmente, ela foi obrigada a se rebaixar, parar de usar Mac e passou um tempo aí usando o Windows. Vocês devem saber, né? Já faz alguns meses que a Tainá está editando praticamente todos os vídeos aqui do canal. Só que mais do que isso, ela agora trabalha comigo. Como eu já falei para vocês nesse vídeo aqui, eu presto serviço de edição de vídeo. A demanda começou a aumentar, eu estava já no limite, quase não dando mais conta e ela começou a trabalhar junto comigo agora e precisava de Mac para editar, porque eu trabalho com Mac, trabalho com Final Cut e para a gente poder compartilhar os trabalhos e os projetos, ela tinha que usar o mesmo sistema. Então, a gente uniu aí o útil ao agradável e agora ela usa Mac novamente, está muito feliz, como é óbvio, finalmente se livrou do Windows. Inclusive, se você gosta de Windows e quer comprar um notebook gamer, a gente está vendendo o computador dela. Vou colocar aqui na descrição o link para a OLX, Facebook Marketplace ou qualquer coisa, deixa um comentário aqui se você estiver interessado, a gente conversa sobre isso. Mas então, vamos lá, vamos ao que interessa. Começando pelo monitor. Como eu já falei nos vídeos de apresentação do meu setup, vou deixar o link aqui para o mais recente, nós usamos praticamente o mesmo monitor. Eu uso um Dell P2421DC e a Tainá usa o P2421D. A diferença entre esses dois modelos é que o meu, que tem o DC no nome, ele tem uma entrada USB-C, uma entrada Thunderbolt, e com ela eu posso passar ao mesmo tempo dados do computador para o monitor, ou seja, a imagem e alimentação do monitor para o computador. Então, com um único cabo, o computador envia a imagem para a tela e a tela envia a alimentação. Então, não preciso ter um outro cabo só de alimentação. O que é muito importante, porque nós dois fizemos upgrade para o MacBook Air M1. E ele só tem duas portas USB-C. Então, ocupando uma com o monitor e outra com a alimentação, acaba obrigando a gente a usar adaptadores e não é o ideal. Na verdade, eu acabo tendo que usar adaptador também, mas é porque, por causa desse trabalho, a gente acaba precisando ligar muita coisa. Mas, enfim, isso não é assunto para esse vídeo. É um monitor de 24 polegadas, tem cores bem bacanas. A gente precisa dar uma calibrada para ficar legal. Não é como a tela do Mac, que é naturalmente excelente, mas é muito bom para trabalhar. E como eu já falei no vídeo do meu setup, foi o melhor que deu para comprar em termos de qualidade de imagem e fidelidade de cor dentro do nosso orçamento. E como a Tainá usa esse modelo que não tem a entrada Thunderbolt, ela usa um adaptador para poder ligar o computador dela na tela por HDMI. E acaba sendo útil porque o adaptador também permite usar USB normal, que o MacBook não tem. Tem leitor de cartão para passar os vídeos quando precisa. Acaba que serve para muita coisa. Em termos de periférico, a Tainá foi totalmente no caminho Apple mesmo. Ela usa o Magic Keyboard 2, de alumínio normal, com teclas brancas. E também o Magic Trackpad 2, também mesmo esquema de cores, alumínio e branco. Vocês vão ver que no geral o setup da Tainá é bem oposto do meu. O meu é todo escuro, todo preto, space gray. A Tainá foi por um caminho um pouco mais claro. Tudo branquinho, tudo mais clarinho. Ela era mais acostumada a trabalhar com mouse na questão da arquitetura. Inclusive tem alguns programas que ela usava que só funcionavam com mouse, não tinha como usar trackpad. Mas para edição de vídeo, o trackpad da Apple dá uma série de atalhos e gestos que facilitam na hora de trabalhar. Então para dar zoom out e zoom in na timeline, para fazer o scroll na timeline, é tudo muito mais simples com um trackpad do que com o mouse. Sem falar que o setup fica muito mais bonito assim do que com o mouse. E a Tainá não gosta tanto quanto eu de trabalhar no escuro e o teclado da Apple não é retroiluminado. Então ela tem ali do lado da tela dela uma luminária que nós compramos na IKEA. E recentemente ela colocou nessa luminária uma lâmpada aqui com controle remoto, muda de cor. A lâmpada não é muito boa, não é muito forte, não tem a opção de uma luz branca ou só levemente amarela. Só tem esse laranja estranho, vermelho, azul, rosa, verde. Não é das melhores, mas pelo menos dá um visual legal aqui para o setup, né? Ela também gosta muito de tomar notas físicas no papel mesmo. Então tem sempre ali do lado do teclado um caderno de anotações e um porta lápis lá com um monte de canetas e lapiseiras de vários tipos. Coisa que no meu lado aqui a gente não encontra. A Tainá também decidiu por incluir aqui no setup dela um suporte para o monitor, que nós compramos na IKEA também. É bem útil, né? Ajuda a deixar o monitor um pouco mais elevado. Tem uma gavetinha para guardar as coisas que ela precisa para o dia a dia. E ainda dá para deixar o computador escondido embaixo, deixando o setup mais limpinho visualmente. E para finalizar, a parte mais importante do setup, o computador em si, é um MacBook Air M1. Eu comprei um igual também, então nós estamos usando máquinas idênticas. E é impressionante o desempenho que esse computador tem. Editor de vídeo, editor de fotografia, sempre torceu um pouquinho o nariz do MacBook Air, porque sempre foi o computador mais fraquinho da Apple. Mas com esse chip M1, isso virou uma máquina. É muito potente, é muito mais do que a gente precisa para o nosso trabalho. Recentemente eu editei um vídeo em 4K e um trecho desse vídeo eram 8 trilhas 4K rodando ao mesmo tempo. E o computador nem suou. Ele só começou a sentir um pouquinho de dificuldade quando eu comecei a colocar vários e vários efeitos. E multipliquei essa trilha, eu acho que quase 10 vezes, para fazer uma montagem, um loop de movimento desse clipe. Enfim, aí realmente começou a ficar pesado. Mas só dele ter rodado 4 trilhas 4K, sem problema nenhum, sendo um computador que não tem cooler, é uma revolução na computação mesmo. Bateria, por exemplo, é uma coisa com a qual eu não me preocupo mais. Teve um dia que eu editei durante quase 2 horas um vídeo 4K, com brilho na tela no máximo. E depois de 2 horas, eu acho que o computador não tinha consumido nem 30% de bateria. O meu MacBook Pro anterior não me deixaria trabalhar nem por uma hora nessas mesmas condições. Eu acho que uns 40 minutos no máximo e ele já morria. Então, esse M1 é realmente uma revolução tecnológica que eu acho que as pessoas não estão entendendo, não estão dando a importância devida para isso. E esse é o setup aqui da minha nova sócia. Um setup simples, mas muito poderoso, muito potente e que tem muito mais do que a gente precisa aqui para trabalhar. E se vocês forem perceber, como eu falei antes, ele é visualmente meio que o oposto do meu setup, né? Todo branquinho, com cores claras e o meu já tem mais preto, cinza escuro, aquele space grey, né? Cor de chumbo. E eu fiz, recentemente, uma votação no Instagram para as pessoas escolherem o seu setup preferido, entre o meu e o dela. E eu tenho que dizer que eu ganhei. Apesar de terem tentado manipular aí essa votação, algumas pessoas usaram vários perfis diferentes para votar aqui no setup da Tainá. Mas a justiça foi feita, eu ganhei, o meu setup foi escolhido como o melhor. Mas, como eu sou um cara justo, eu quero dar uma segunda chance para o setup da Tainá. Então, comenta aqui embaixo qual desses setups você escolheria para você usar. O que é mais a sua cara? O setup mais clarinho e alegre da Tainá? Ou o meu, que é um pouco mais minimalista, com cores mais escuras? Comenta aqui que eu quero saber. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o setup da Tainá, da minha sócia. Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se esse tipo de conteúdo te interessa, assina o canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. Além de tecnologia, eu também falo aqui de fotografia, vídeo, vida em Portugal e vida de fotógrafo imigrante em Portugal. Se você conhece alguém que pode se interessar aqui pelo meu conteúdo também, envia o link do canal para eles. Quem sabe eles encontram aqui informações úteis, interessantes. E eu já te agradeço aí por ajudar o canal a crescer. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!